Oi, meus amores! Vamos falar de BBB. Estou voltando com mais uma participante, né? Que ontem começou o Big Brother Brasil e já está cheio de emoção. A internet está tomada por BBB, né? A lista de participantes foi divulgada na última sexta-feira e aí os brothers já entraram, menos Linda Quebrada, que ainda está de quarentena, né? A atriz e cantora Linda Quebrada tem 31 anos e nasceu na capital de São Paulo, mas cresceu no interior do estado. Ela iniciou sua carreira artística como transformista e na adolescência também foi auxiliar de cabeleireira. Em 2019, estreou como atriz na série da TV Globo Segunda Chamada, interpretando Natasha e é apresentadora do programa Transmissão do Canal Brasil. No cinema, protagonizou o premiado documentário Bicha Travesti, em que relata sua trajetória de enfrentamento ao machismo e diversas formas de transfobia. E eu sei bem como é isso. No trabalho e na vida, também é conhecida pelo ativismo social em favor das minorias. Antes da fama, já quis se inscrever no Big Brother Brasil. Ela é fã do BBB, gente. Lynn quer viver a experiência integral de participante, que deseja dançar muito nas festas e dar o máximo de si. Provas de resistência. É isso aí, Lynn. Tô torcendo por você também, tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais uma participante direto dos Estúdios Lipa. Tchau.